Bom dia, entrando no ar mais um TV Esportes, muito bem, primeiro turno da primeira da fase classificatória da série A2, a segundona do futebol gaúcho chegou ao fim, Monsoon e Glória lideram os seus grupos. Na chave A, o Glória faz uma campanha quase perfeita até agora. O Leão da Serra é um dos três times invictos na competição, tem cinco vitórias e dois empates, dez gols marcados e apenas três sofridos. No domingo, a vítima foi o Esportivo, batido nos altos da Glória por 2 a 0. Vinícius Kiss abriu o placar aos nove minutos. Aos 25, Baiano fez o último gol da tarde. Já o Grupo B é dominado pelo Monsoon. Imbatível até aqui no campeonato, o time da Zona Sul da capital soma 14 pontos em seis partidas. No sábado passado, o Monsoon ficou no 1 a 1 com o Inter de Santa Maria no Paço da Areia. Os visitantes marcaram primeiro, por David Cunha, aos 18 minutos. Léo Bahia deixou tudo igual aos sete do segundo tempo. Dezesseis equipes estão participando da Segundona Gaúcha, oito em cada grupo. Avançam para a próxima fase os quatro primeiros de cada chave. Já os últimos colocados caem para a Série B, que é o nome oficial dado à terceira divisão. Como nos últimos anos, as quartas de final, as semifinais e a final da divisão de acesso serão disputadas em sistema de mata-mata. Os dois times que chegarem à decisão já estarão garantidos na elite do gauchão em 2025. Randebol, depois de 15 dias alagado na catástrofe climática que afetou o Estado em maio, o ginásio do Colégio Professor Gustavo Schreiber, o GUSH em São Leopoldo, passou por reformas estruturais, voltou a ser utilizado ontem pelas equipes escolares e os times da Liga Hamburguense de Randebol. São os assuntos que a gente vai debater agora com o professor Matheus Arena, que é treinador das equipes do Colégio e da LGH. Boa tarde, Matheus, obrigado mais uma vez por atender aqui no TVE Esportes. Vamos primeiramente falar da situação dramática, das enchentes, da sede da LGH e também dos estudantes, dos alunos e dos atletas principalmente. Como é que está a situação e como foi? Boa tarde, obrigado pelo espaço. Foi uma situação bem atípica. A gente sabia que as coisas estavam acontecendo já no Estado, enchentes e alguns locais, mas não esperávamos que fosse atingir diretamente o nosso colégio. E as próprias meninas que moram em frente ao colégio, que tem a nossa casa das atletas, como a gente chama, foram atingidas ao ponto de nós termos que tirá-las de barco, criar uma situação de abrigo para elas durante mais de 20 dias, deslocadas. Foi uma situação bem triste, digamos assim, porque eu tive acesso ao colégio e ao ginásio durante ainda, com a água alta, fui caminhando até o local juntamente com o pessoal responsável do colégio e é uma cena bem triste, bem preocupante. felizmente, né, todos estão bem, né, e a própria quadra, que é o nosso local de treinamento, ela foi retomada ontem a utilização com algumas reformas. O colégio, que foi praticamente todo o primeiro andar atingido, toda a documentação, parte estrutural, conseguiu retomar as aulas com muito apoio das famílias e das pessoas que nos acompanham também. Então, foi uma situação nova, totalmente fora do contexto, que ninguém esperava realmente, mas estamos superando e com certeza vamos passar por essa, vamos sair mais fortalecidos. Bom, a gente viu imagens ali do colégio, também da quadra, o quanto que ela foi afetada, das atletas sendo resgatadas. Como foi esse processo aí? Vocês, a quadra foi afetada de qual maneira? Como foi a reforma e até mesmo essa recuperação dos materiais? Foi muito material perdido? Conta um pouquinho como é que está a realidade agora. É, a quadra, ela ficou oito dias embaixo da água, né, totalmente dois metros de altura até sair toda a água. Ela demorou, ela ficou uns quatro dias praticamente com a mesma altura e ela teve alguns locais da quadra que ela, né, sofreu uma alteração na tábua, mas que foram corrigidas com troca de tábua, lixando. O colégio, ele também, né, como eu falei, então muitas pessoas foram lá ajudar, né. A quadra, as próprias atletas quando puderam retornar ao colégio, pelo menos caminhando, não sendo de barco ou de bota, começou-se um processo de limpeza que durou em torno de quinze dias, onde cada dia a gente conseguiu entrar lá e limpar um pouco. Fizemos alguns mutirões em finais de semana, onde a gente conseguia reunir mais pessoas. Atletas de outros clubes foram nos ajudar, então todo mundo ajudou um pouco de alguma maneira para que a gente pudesse, então, deixar a quadra e o entorno dela limpo. A gente perdeu material, como bola, perdeu material de cola, que é uma cola específica para handball, algumas coisas a gente conseguiu recuperar lavando, né, e estamos ainda na luta constante para que a gente possa retomar com força total. Mas foi muito no apoio das próprias pessoas que estão ali próximas. Bom, tu falaste, né, que já retomaram alguns treinos e tem campeonato importante já chegando aí no próximo, tem um compromisso muito próximo aí, que é o Brasileiro Sub-21, né, tem dia 15 de julho em Blumenau, Santa Catarina. E como é que estão esses preparativos e até mesmo o mental dos atletas, como é que está sendo esse trabalho? É, é um campeonato que, na minha visão, vai ser um marco da nossa real, né, retomada, porque é um campeonato que a gente ainda não disputou nesses nove anos, que é um campeonato brasileiro Sub-21, a gente já foi vice-campeão Sub-18, então é a primeira participação, depois de tudo isso que a gente passou. Temos atletas ainda que não retornaram, que depois que elas saíram do apartamento ali, algumas famílias acharam por bem retornar às suas cidades, que a gente tem atletas de fora aqui do estado. Então a gente ainda não está com o grupo 100% de volta, né, aos treinamentos. Tivemos atletas afetadas em Canoas, que ficaram sem poder se deslocar. Ainda temos atletas em Porto Alegre que utilizavam do trem para poder treinar e não tem mais acesso ao trem lá pela parte de Porto Alegre. Então, aos pouquinhos, a expectativa é, como eu falei, uma retomada nessa competição, que ela possa nos guiar até o restante do ano de uma forma muito positiva. Através passaram também. Legal. Bom, Matheus, rapidamente, existe também uma rede de apoio, de solidariedade? Como é que está nesse momento, até doações vocês estão recebendo? Como é que está esse trabalho, hein, Matheus? Nós criamos um PIX para ajudar o próprio colégio, né, porque sabíamos da necessidade, onde foram perdidos os computadores, salas de aula, todo o material didático. Então a gente fez um PIX solidário em relação ao colégio. E eu, particularmente, criei uma rifa solidária para as pessoas, atletas e clubes doarem suas camisetas e nós vendermos essas rifas para juntarmos dinheiro diretamente para o ginásio. E está sendo muito positivo, né, muito gratificante ver as pessoas ajudando, colaborando, atletas internacionais doando suas camisetas para que a gente possa fazer, então, unir o máximo de força e também é necessário valores e dinheiro para que a gente possa sair dessa numa construção nova de ginásio, colégio e todas as estruturas que a gente necessita. Exatamente. Exatamente, isso aí mesmo, necessário nesse momento aí de se reerguer, todos nós aqui no Rio Grande do Sul e várias modalidades também esportivas que foram afetadas. Matheus Arena, olha, mais uma vez, muito obrigado, boa sorte aí no trabalho que está sendo realizado e a gente vai estar de olho aí também, todo esse trabalho que é realizado aí, um trabalho de sucesso da própria Liga de Novo Hamburgo, né, a sede fica no São Leopoldo, mas é uma parceria aí com o Colégio Gusto e é uma parceria de muito sucesso, tá bom, obrigado, boa sorte, valeu, um grande abraço. Valeu, obrigado, obrigado pelo espaço, grande abraço. Até mais. O destaque agora para a Liga Nacional de Futsal, o Atlântico recebe o Taubaté esta noite em Erechim, a partida vai ser disputada no Caldeirão do Galo a partir da 7 horas. Os outros dois representantes gaúchos da Liga jogaram no final de semana, a Soeva perdeu a quarta partida consecutiva na competição, já a ACBF subiu na tabela ao vencer de virada dentro de casa. A partida em Carlos Barbosa entre a ACBF e Praia Clube no último sábado era um confronto direto na parte de cima da tabela. A vitória por 2 a 1 fez o time gaúcho subir para a terceira colocação com 20 pontos, dois atrás do líder Pato e com um jogo a menos. A vitória veio com dois gols do ala Alves. A primeira etapa teve o predomínio das defesas e terminou sem gols. Após o intervalo, o Praia Clube voltou melhor. Logo aos três minutos, Vinícius acertou a trave do goleiro Pedro Bianchini, que ainda desviou a bola para evitar o gol. Na cobrança de escanteio e uma ensaiada, Claudinho fez o 1 a 0 para os mineiros. A ACBF respondeu aos oito minutos. Alves recebeu na ala esquerda, driblou o marcador e soltou um chutaço para empatar o jogo. Quando restava um pouco mais de 12 minutos, Barbosinha escorou e Alves finalizou forte no ângulo, virando o jogo. O próximo compromisso da ACBF pela Liga Nacional será diante do Joinville, no dia 19 de junho, fora de casa. Antes, o time laranja irá até Tupanceretã e Santiago, para dois compromissos pelo Gaúcho nesta semana. Jogando em Toledo, no Paraná, a Açoeva foi derrotada pelo Esporte Futuro por 1 a 0. Esta foi a quarta derrota consecutiva do time de Venâncio Aires, a nona em dez partidas. O único gol foi marcado por Gabriel no primeiro tempo. A equipe volta a jogar pela competição nacional no próximo domingo, quando recebe o Minas, no Ginásio do Parque do Chimarrão. A gente falou do Atlântico, que joga hoje pela Liga Nacional, mas teve compromisso no final de semana. Depois da pausa em função das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o Campeonato Gaúcho masculino da Série Ouro retornou no final de semana com três jogos. Pelo grupo B, Cerceza e Atlântico se enfrentaram no Ginásio Colégio da Glória, em Carazinho. O galo de Erestim se impôs desde o início da partida. Abriu o placar com o gol de Elenilson em jogada pela esquerda. Elenilson ampliou, desviando o cruzamento na área. Deivão fez o terceiro. Na etapa final, a Cerceza descontou com Rafinha e William Carmo. Mas o Atlântico ainda fez mais dois, com Gessé e Wagner. Placar final, 5x2 para o galo de Erestim. Também pelo grupo B, da Série Ouro, a UFSM de Santa Maria foi até Manuel Viana enfrentar a AFA. Vitória por 7x4 para a Federal. Os gols foram marcados por Puya contra Léo Rudec, Fábio Escobar, Tales, Rogério duas vezes e Pepo para o UFSM. Já a AFA marcou com Dyson, Maggi, Iago e Douglas Boca. Com nove pontos em três jogos, a Federal está na liderança do grupo B. Já o Atlântico tem duas partidas disputadas e segue com 100%. A AFA está na terceira colocação, com três pontos. Pelo grupo C, Barcelona de Júlio de Castilhos recebeu o Figueira de Tupanciretã. Os visitantes chegaram a abrir 2x0 no primeiro tempo, com gols de Henrique e Vinícius. Mas na etapa final, o Barça veio para cima e fez o primeiro com Michel e logo em seguida, Pinto Seco fez o gol de empate. Faltando menos de um minuto para o final do jogo, Patrick fez um golaço e deu a vitória para o Barcelona por 3x2. A Secretaria do Esporte e Lazer do Estado realizou na segunda-feira a primeira entrega de cestas básicas para apoiar atletas gaúchos atingidos pelas enchentes. A ação inaugural ocorreu em Canoas, no Centro de Referência do Paradesporto Brasileiro, local que está retomando as atividades esportivas. Está saindo as primeiras 135 cestas básicas da parceria do Ministério do Esporte e Secretaria Estadual de Esporte e Lazer. Está indo para Canoas, para o Centro Paradesportivo de Canoas, para que a gente possa ajudar esses primeiros para atletas. Então, está aqui. Muito obrigado ao Ministério do Esporte. As primeiras cestas básicas, já saindo hoje, 135 cestas para o Centro Paradesportivo de Canoas. Essa ajuda, hoje que a gente recebeu, vai ser muito fundamental, porque o que a gente não gasta de alimentação, as coisas tudo estão mais caras, isso daqui já vai dar um suporte bastante, principalmente a gente que é atleta, precisa ter uma alimentação muito firme, assim, para poder aguentar os treinamentos. Toda ajuda é bem-vinda. Muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui, o TVE Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Até lá, tchau, tchau.